Acabamos de sair de Aspen e não conseguimos ir embora pelas 70 de novo por causa do fogo Então a gente teve que voltar por essa estrada que é muito feia Brincadeira! Essa aqui é uma estrada que você consegue chegar até Aspen, chama Independence Pass E ela fica aberta só de março a outubro, que é o verão E no inverno ela fica completamente fechada porque são muitas montanhas em volta Então deve ficar tudo congelado em neve, deve ter avalanche E também nessa estrada tem muitas pedras que vão caindo ao longo do caminho E agora é isso! Você gostou de fazer de novo esse caminho? Eu gostei, bastante! Também! E hoje é dia de road trip Nós queríamos pegar aquela estrada 70 É, aquela mesma estrada que a gente já tentou várias vezes ir pra Aspen Pra voltar pra Denver Mas ela também estava fechada devido aos incêndios Então a gente resolveu voltar pelo Independence Pass Que é uma estrada super bonita e agradável Logo final do Independence Pass tem um lugar que se chama Twin Lakes Que são dois rios Eles são bem parecidos Por isso se chama Twin Lakes Lagos Gêmeos Bem na frente dele tinha um BLM Que é um camping gratuito E nós resolvemos passar a noite ali Olha o que a gente tem que legal É uma rede Que a gente comprou E umas fitinhas pra poder colocar nas árvores E coincidentemente essas árvores Botam um espaço perfeito, né? Super certinho, né? Muito legal esse camping aqui que a gente parou hoje, né? É E o melhor de tudo Free, free, free O melhor de tudo que não é um camping Aqui é uma terra Do governo Do governo, então você pode parar Um camping é quando ele é estruturado e você tem que pagar E eu insisto em falar camping Eu acho que um dia ainda eu vou aprender a diferença de BLM, camping, Herbie Park e por aí vai Nossa, muito legal Porque a gente tava no meio da mata E deu pra fazer umas coisas diferentes Como colocar aquela redinha que nós compramos entre uma árvore e outra Pra aproveitar um pouco o lado de fora da Juby Mas tá muito lento isso aí, meu filho Você quer sentar e não cair, tem que ficar com cuidado Parece slackline, dá pra fazer slackline? Dá pra fazer slackline com isso aí? Não, é É, é pra pendurar a coisinha aí Eu acho que é isso Olha, eu acho que o Duda não tem muita experiência pra esse negócio de rede Segundo ele, ele sabe montar uma na árvore certinho Mas não tô achando que ele sabe não Quero ver colocar de volta isso aqui Olha que cheiroso Ah, faz parte do curso Ai, deu certo a montagem da rede Agora resta saber se cabem duas pessoas ali, né? Deixa eu entrar aí Gostei Gostei, você tá filmando agora Não, não quero entrar também Meu Deus Vai quebrar o galho Olha que legal que você fez O que que você fez? Meu teu pé, você tá tudo suje Eu só tô escutando o barulhinho ali atrás Espero que não caia Vai mais pra cima Vai mais pra cima Mas não consigo, que é uma magia Se ajuda É agradável, né? Os vizinhos ali do lado Estão ali vindo da nossa cara Para de chacoalhar Porque eu tô segurando a câmera A câmera vai ficar triste Gostou da rede? Adorei, aprovado Nota 10 Gostei da cor também Depois de 7 horas Arrumando a rede Deu certo E no final Ninguém passou do chão Sorte de chegar nos lugares Pra dormir E a fogueirinha pronta Já pra fazer E alguém já deixou As lenhas cortadinhas Bonitinhas Hoje eu não vou precisar Ativar o meu modo lenhador Nada de fogueira hoje Road trip foi cansativa Então assim Fazer aquele foguinho ali pegar É uma função Então eu vou deixar pra lá E o dia terminou assim Com chuva E a gente ia ficar dentro da jubi Despertamos nesse lugar lindo Que você consegue ver ali de cima Os dois lagos Um do lado do outro Nós não nos aventuramos Dormir no lago Porque a gente tem um pouquinho De medo daqueles mosquitos Se vocês lembram bem A gente já foi Apanhado de surpresa Por eles Mesmo com o dia feio Tava bem bonito E agora nós vamos seguir A nossa viagem pra Denver É muito fácil Você encheu o saco Da onde você tá Liga a jubi E vai embora Nós dormimos num lugar Muito legal ontem à noite A gente conseguiu colocar A rede que a gente comprou Colocamos as cadeirinhas A luzinha Ficou ótimo E a gente tava até pensando Em dormir lá hoje à noite Mas começou a chover E a gente tava dentro da jubi Daí deu cinco minutos E a gente resolveu Cair na estrada de novo E seguir pra próxima Cidadezinha Então a gente tá aqui Numa cidade que chama Já chegando Numa cidade que chama Buena Vista E nós vamos dar uma olhada Na cidade E procurar algum lugar Pra dormir por aqui Nessa noite E nós passamos por várias cidades Pra chegar até Denver Uma delas é Buena Vista Uma cidadezinha super agradável Aconchegante Incrustada no meio das montanhas Que ficam ali ao redor Uma cidadezinha no meio do nada Bem pequena Mas bem bonita Super arrumadinha Muitos restaurantes legais Buena Vista Eu tô curtindo bastante Essa fase da viagem Uma semana atrás A gente tava passando calor E agora já está começando A ficar bem frio E na esquina Estão todos os bichos reunidos Olha esse povo do Colorado Eles tão quase me convencendo A comprar essas estátuas De madeiras de bichos Porque em cada esquina Que você passa Tem um E tem uns ursos Bem bonitinhos Assim eu gostaria De ter um urso legal De mentira É claro E por uma vista Não era diferente Das outras cidadezinhas Que nós passamos Ela tava bem Bem tranquila O pessoal realmente Tava em casa Respeitando o distanciamento social Nós demos uma andada rápida Na cidade Começou a cair Alguns pingos de chuva Nós resolvemos voltar ali pra Jube As lodinhas estão abertas É boa comida ali Eu acho que a gente Poderia dar um chego aí E dias como esse São quilômetros e quilômetros Que nós rodamos Apenas admirando a paisagem Que passa ali pro lado da Jube Nós não fizemos muita coisa Essa noite Nós dormimos num BLM gratuito Numa das montanhas Pra poder continuar Nossa viagem No dia seguinte cedinho Mais um dia chuvoso Aqui pelo Colorado Pela segunda vez A gente está passando Numa cidade Que chama South Park Quem aí já assistiu O desenho O seriado Que passa na TV Que são os bichinhos Que falam Um monte de palavrões Eu não conhecia Eu não conhecia esse desenho Mas no dia seguinte A gente pagou Só por uma cidadezinha Um dos criadores Desse desenho Que chama South Park Moravam lá Então a Paty colocou ali No telefone Pra gente dar uma olhada E realmente Tem várias menções Das montanhas Que ficam ali Ao redor de South Park É interessante É um desenho meio estranho Mas tem gente que gosta Tem um monte de desenho deles aqui E a carinha dos bichinhos Pra você tirar foto Só que eu não consigo entender Se os criadores eram daqui Ou se essa cidade Tem alguma coisa a ver com os personagens Então se você é fissurado Em South Park Deixa nos comentários Aqui embaixo O que você sabe Sobre isso Tá frio aqui hoje Verãozão Aqui no Colorado É Deus E o frio continua E eu acho que ele vai estar Com a gente Por um bom tempo agora O verão ele se foi A gente começa Subir aqui pro norte Do Colorado E cada vez mais A gente sente Se o clima esfriar Paradinha rápida Pra comer Eu fui lá ver o riozinho A gente vai comer congelados Já tem um ali no micro-ondas E aqui no Colorado Tá tão frio Tem água na geladeira Congelou total Tá muito frio aqui Oi? Oi Tá frio? Fui ver o riozinho ali Congelante Muito frio Vou entrar aqui Fechar a porta Fechar a porta Uma das grandes vantagens De você viajar Com a sua casa É que a hora que dá fome Você dá uma paradinha E faz o que você precisa Pra encher o bucho E o almoço do Duda Vai ser Brócolis com carne E arroz E tem um molho bem gostoso Embaixo Teriyaki Acho que é E o meu é Flango Com legumes E arroz Bem gostoso E quanto tempo demorou Pra fazer isso? Oito minutos Quatro e quatro No micro-ondas E a bateria suportou? Suportou Quase acabou Mas foi Existem algumas formas Que a gente consegue Carregar as baterias da Jube Uma é andando A segunda seria Pelos painéis solares Que a gente tem em cima E terceira seria Conectando na eletricidade Bom, o tempo tá ruim Então não dá pra carregar Com a eletricidade Só realmente dirigindo Por que que eu tô falando Tudo isso? Quando a gente utiliza Alguns eletrodomésticos Dentro da Jube Como micro-ondas Consome muita Carga da bateria Então pra recarregar Só dirigindo mesmo Agora com esse inverno Chegando O que aconteceu? Ah, não consigo comer isso aí não Por quê? Eu jejuei Não gostei muito dessa comida não Eu acho que eu já Na verdade Eu acabei enjoando Porque a gente só come isso Que é muito prático E assim Era gostoso no início, né? Agora já não acho mais tanto Mas peraí, ó São dois pratinhos aqui E Você vai comer pão com Maionese? É isso mesmo? Uhum Hum Que gostoso, hein? E quando a Paty não come a comida dela Sobra pra mim Daí eu tenho que comer os dois Arroz, ervilha, cenoura, franguinho Bonitinho Não quer comer isso Tá que nem aquelas crianças que não querem comer vegetal Querem comer batata frita Só O que eu faço com ela? Desculpinha, você come a minha comida também, né? Mas vou jogar fora? Pecado jogar comida fora Então eu peguei aqui o comidinha dela Vou comer também, né? Tudo é magro de ruim, hein? Porque o bichinho que come Às vezes quando eu como normalmente Eu como o meu Deixo a metade pra ele Ele come a minha metade Então ele come um e meio Delícia Comidinha do congelador Direto pro micro-ondas Só não passar mal Tá tudo certo Vamos ver Tá quente pra caramba aqui Delicioso Um leve toque de limão Bom, sobrou comida Eu como Então, manda vir Pronto Pit stop de comida Completo Comi dois Os comidinhas congeladas Porque a Paty não quer comer Comidinha congelada mais Porque ela não gosta mais Barriga cheia Sentido de Iber agora Vamos? Barriginha cheia Comidinha feliz É, comi até um pedacinho de chocolate Ótimo E você, Paty? O que você comeu? Eu? Fala a verdade Chocolate Antes? Chocolate Qual que foi seu almoço? Chocolate Fala a verdade Eu vou contar Chocolate Tá bom, vai Olha os cachorrinhos Bonitinhos Eles foram ali no laguinho Meus donos pegaram um palco Acho que eles vão fazer uma obra de arte É verdade Road trip é um pouco longa E nós chegamos Finalmente em Denver Já dava pra ver os prédios ali atrás da Juve E Denver é a capital do Colorado Eu sempre ouvi falar muito de Denver Mas é a primeira vez que eu estou vindo aqui Mas depois de dois meses na estrada 6.547 milhas A gente está chegando em Denver Quanto dá em quilômetros? Ah, uns 10 mil quilômetros As pessoas que assistem a Juve elas gostam de quilômetros Não de milhas É verdade Mas aqui o que é o problema é que a Juve está em milhas aqui Então, mas de qualquer forma é isso aí É 10 mil quilômetros mais ou menos Bastante, né? Você vai dar um descanso pra ela? A gente vai ter que dar um descansinho pra Juve Vai ser a grande oportunidade da Juve De ir pro spa E a Juve vai pro spa O que será que aguarda por ela, hein? Eu acho que a gente vai sentir saudades dela E Denver, como qualquer cidade grande É muito difícil achar um camping Que você consiga ficar gratuitamente Então a gente buscou um RV park Pra ficar esses dias que nós íamos passar ali por Denver Quando eu olho lá em cima na montanha E vejo aquilo lá Eu levei um susto Como assim? Um urso no meio da cidade Eu pensei Mas aí eu olhei bem Eu vi que era um urso de madeira Aqueles lá que os caras vendem toda hora Nas esquinas Mas era muito real Eu levei um susto Com o meu coração disparou Olha, eles têm temperinhos Nossa, tem uma jacuzzi neles Uau Tem uma água Eu acho que a gente vai comprar uma das pra Juve Comprar em cima, né? É Meu Deus, lá na PQP Essa daí na esquina? Não Não, não gostamos da esquina Você acha? Não, não é Não acho que é nessa esquina, não Meu Deus Tem uma trilha aí em cima Que ela está fazendo Tem, né? E assim, depois de chegar em Denver Achar o nosso RV park Onde nós vamos ficar os próximos dias Mais um dia chega ao fim E temos muitas coisas pra fazer nos próximos dias Vamos ter que limpar a Juve completamente Tirar a maioria das coisas dela Pra deixar ela prontinha Pra levar ela lá pro spa Tchau 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 Tchau